É show, papai! Tudo isso deixei, pra sair de casa sem você não mais sei Senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou para isso Vem cá, me ama, vou te beijar, fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Por toda minha vida, por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo Vento que te trouxe, eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou para isso Vem cá, me ama, vou te beijar, fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Acho que estou amando pela primeira vez Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou para isso Vem cá, me ama, vou te beijar, fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Por toda minha vida, por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo Vento que te trouxe, eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou para isso Vem cá, me ama, vou te beijar, fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei É desenharia só pra você Participação especial Do nosso amigo Kleber no sax É show, papai Vem se apaixonar E certe na minha show Ao vivo A dupla desse sucesso O nosso beijo já deixou de se encaixar mais tempo Tô percebendo que na cama não tem sentimento Nenhum momento eu deixei a me entregar bem mais do que você A minha parte eu fiz, você não quis saber Vou sentir saudades, nem que esquecer Pois você não sabe o que é amor E nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, mas jogo tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Ainda te amo, mas tô indo embora Ah, 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 ah Vou sentir saudades, tem que esquecer Pois você não sabe que é o amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogo tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogo tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Ah, mas eu tô indo embora O nosso beijo já deixou desengachar faz tempo Tô percebendo que na cama não tem sentimento Em nenhum momento eu pensei a me entregar bem mais do que você A minha parte eu fiz, você não quis saber Vou sentir saudades, tem que esquecer Pois você não sabe que é o amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogo tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogo tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Ah, mas eu tô indo embora Pensa pra sonar com a Edson Negra Show Chegando mais sucesso pra galera Edson Negra Produções Vem dançar É de beber a chão pra você A dupla de sucesso Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhosa na cama eu sei te dar prazer Eu vou pensar no seu pescoço devagar Garanto que suas pernas ficam bamba Quando termina a novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha, só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha, só minha, só minha É de beber a chão pra você Segura e febre A dupla de sucesso Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhosa na cama eu sei te dar prazer Eu vou pensar no seu pescoço devagar Garanto que suas pernas ficam bamba Quando termina a novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha, só minha, só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha, só minha, só minha A dupla de sucesso A dupla de sucesso Edson é minha show pra você Da minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente que se entregou Tudo bem Que eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi aí e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi aí e caiu Edson é minha show pra você Da minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente que se entregou Tudo bem Que eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi aí e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi aí e caiu Tava na cara que era fake news Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi aí e caiu Chegando mais sucesso pra você O Edson Nevinha é show! Se bora balançar O Edson Nevinha é show! É show, papai! Seu jeito de olhar foi quem me conquistou Estou apaixonada pelo teu sorriso Meu jeito encabulado, mas eu sei que é safado Quando estamos sozinhos Meu jeito de olhar foi quem me conquistou Estou apaixonada pelo teu sorriso Meu jeito encabulado, mas eu sei que é safado Quando estamos sozinhos Ai, vem Tirar a minha roupa Ai, vem Ai, eu fico louca Louca de amor por ti Tirar a minha roupa Louca de amor por ti Ai, eu fico louca Eu não sou safado Sou um homem apaixonado Quero estar sempre a seu lado Nos momentos de amor Você me conquistou Com o seu jeito de menina A gente se combina Vem sentir o meu calor Ai, vem Tirar a minha roupa Ai, vem Ai, eu fico louca Louca de amor por ti Tirar a minha roupa Tirar a minha roupa Louca de amor por ti Ai, eu fico louca Seu jeito de olhar foi quem me conquistou Estou apaixonada pelo teu sorriso Meu jeito encabulado, mas eu sei que é safado Quando estamos sozinho Meu jeito de olhar foi quem me conquistou Estou apaixonada pelo teu sorriso Meu jeito encabulado, mas eu sei que é safado Quando estamos sozinho Ai, vem Tirar a minha roupa Ai, vem Ai, eu fico louca Ai, eu fico louca Louca de amor por ti Tirar a minha roupa Louca de amor por ti Ai, eu fico louca Eu não sou safado Sou um homem apaixonado Quero estar sempre a seu lado Nos momentos de amor Você me conquistou Com o seu jeito de menina A gente se combina Vem sentir o meu calor Ai, vem Tirar a minha roupa Ai, vem Ai, eu fico louca Louca de amor por ti Tirar a minha roupa Louca de amor por ti Ai, eu fico louca Bora se apaixonar Conhecer na minha show Ao vivo A dupla de sucesso Bora coercer na minha show Ao vivo Vem se apaixonar Alô Porque você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Antes de você Eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Bota fé no que eu vou te dizer Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Bora coercer na minha show Ao vivo Hum, é bom demais Junho Beleza Alô Por que você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Antes de você Eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Bota fé no que eu vou te dizer Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Bora conhecer a minha show Viva e curtir Vem dançar Amor Por que você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Antes de você Eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Basta fé no que eu vou te dizer Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Vem se apaixonar com a Edsona Vinha Show Simbora Vem Uh A dupla de sucesso Está chegando a mais sucesso Edsona Vinha Show pra você Esse é o mais novo sucesso de Edsona Vinha Show A dupla de sucesso Você me seduziu Você me feitiçou Fez o que quis comigo E depois me desprezou Você me seduziu Você me feitiçou Fez o que quis comigo E depois me desprezou Você me fez de bobo Amargoou meu coração Tudo que eu te dava Era carinho e atenção Agora estou em outro E você corre atrás de mim Eu não te quero mais Bye, bye Chegou ao fim Você me seduziu Você me feitiçou E agora tu que choras Porque tenho outro amor Você me seduziu Você me feitiçou E agora tu que choras Porque tenho outro amor Você me seduziu Você me feitiçou E agora tu que choras Porque tenho outro amor Você me seduziu Você me feitiçou E agora tu que choras Porque tenho outro amor A dupla de sucesso Você me fez de bobo Amargoou meu coração Tudo que eu te dava Era carinho e atenção Agora estou em outro E você corre atrás de mim Eu não te quero mais Bye, bye Chegou ao fim Você me seduziu Você me feitiçou E agora tu que choras Porque tenho outro amor Você me seduziu Você me feitiçou Agora tu que choras Porque tenho outro amor Você me seduziu Você me feitiçou Agora tu que choras Porque tenho outro amor Você me seduziu Você me feitiçou E agora tu que choras Porque tenho outro amor Você me seduziu, você me feitiçou Fez o que quis comigo e depois me desprezou Você me seduziu, você me feitiçou Fez o que quis comigo e depois me desprezou Você me fez de boa, magoou meu coração Tudo que eu te dava era carinho e atenção Agora sou eu e outro e você corre atrás de mim Eu não te quero mais Vai, vai, chegou ao fim Você me seduziu, você me feitiçou E agora tudo choras porque tem um outro amor Você me seduziu, você me feitiçou E agora tudo choras porque tem um outro amor Você me seduziu, você me feitiçou Agora tudo choras porque tem um outro amor Você me seduziu, você me feitiçou E agora tudo choras porque tem um outro amor Você me fez de boa, magoou meu coração Tudo que eu te dava era carinho e atenção Agora sou eu e outro e você corre atrás de mim Eu não te quero mais Vai, 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 chegou ao fim Você me seduziu, você me feitiçou E agora tudo choras porque tem um outro amor Você me seduziu, você me feitiçou Agora tudo choras porque tem um outro amor Você me seduziu, você me feitiçou Agora tudo choras porque tem um outro amor Você me seduziu, você me feitiçou E agora tudo choras porque tem um outro amor E vem chegando mais sucesso Com essa nevinha show pra você Vem balançar Oh Deus, obrigado por ter feito a nevinha pra mim Alô Deus, me diz com que custa ela, você fez ela Como é que desenhou a boca dela Será que exagerou na perfeição Outra dessas cê não faz mais não, 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 não Atende essa minha oração Vamos fechar assim Faz ela se apaixonar por mim Foi Deus quem te fez perfeitinha Assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez perfeitinha Assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Alô Deus, me diz com que custa ela, você fez ela Como é que desenhou a boca dela Como é que desenhou a boca dela Será que exagerou na perfeição Outra dessas cê não faz mais não, 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 não Atende essa minha oração Vamos fechar assim Faz ela se apaixonar por mim Foi Deus quem te fez perfeitinha Assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez perfeitinha Assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Alô Deus, me diz com que custa ela, você fez ela Como é que desenhou a boca dela Como é que desenhou a boca dela Será que exagerou na perfeição Outra dessas cê não faz mais não, 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 não Atende essa minha oração Vamos fechar assim Vamos fechar assim Faz ela se apaixonar por mim Foi Deus quem te fez perfeitinha Assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez perfeitinha Assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Em nome de EN Produções Oração especial para o secretário Jartel Filho Que certinho é a minha show Ao vivo Chegando a mais sucesso pra galera A nevinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do passado Sou vaqueiro do sertão, sou caboclo apaixonado Nasci lá no pé da serra, me criei no meio de um gato Tomando banho de cacima, labeço, matando a sede Bebe tudo, dedinho de vaca com busco de milho verde Um tom tem cavalo, bravo, rolando em cima da cela Ouvindo cantar no galo e o batendo Eu vi lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio de um gato, sou um doutor também A nevinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão, sou caboclo apaixonado Nasci lá no pé da serra, me criei no meio de um gato Tomando banho de cacima, labeço, matando a sede Bebendo leite de vaca com busco de milho verde Um tom tem cavalo, bravo, rolando em cima da cela Ouvindo cantar no galo e o batendo a cancela Eu vi lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio de um gato, sou um doutor também Olha que eu vi lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio de um gato, sou um doutor também Bola balançando com Edson Nevin Show, ouvindo Vai descendo a representação, pegando a rapa com o meu raqueiro Chegando mais sucesso pra galera curtir Vem! Vem dançar! Tê, 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 tê Edson Nevin Show, pra você No começo eu entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Chega no meu sucesso pra você Essa é minha vez, show papai Simbora balançar, Edson Neves Show Não tô me reconhecendo Tô em casa pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Turma de coxinha, nem pensar em festa Deus me livre, mas quem me dera Postar foto junto, escutar que já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Não tô me reconhecendo Eu tô em casa pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Turma de coxinha, nem pensar em festa Deus me livre, mas quem me dera Postar foto junto, escutar que já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Não tô me reconhecendo Tô em casa pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Turma de coxinha, nem pensar em festa Deus me livre, mas quem me dera Postar foto junto, escutar que já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Acima! Chegando mais uma Cozinha, beijão! Chegando mais uma 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 Chegando mais uma